E aí e o mundo não nos aprecia porque somos filhos de Deus Jesus diz no Evangelho se o mundo vos odeia saber que primeiro odiou a mim se nosso senhor for rejeitado odiado e negado pelo mundo porque conosco que queremos agir como bons cristãos seria diferente o mundo não aprecia a Cristo porque está sob o jugo do maligno Santo Padre Pio ensinar-me a não levar em consideração que pensa o mundo mas siga firme em minha decisão de viver como o filho de Deus em nome da Padre da filha hora da respiração da coisa assim ser o dado de Jesus e Maria o que o mundo que está no fim a dia o mundo que está no fim, é o que o mundo que está no fim a dia